Olá! 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 Eu sou o Bichi Bichu! Seja bem-vindo para amantes de pimentas! Pede pimenta dedo-de-moça capi-su-kun baka-tun Mais detalhes logo após a vinheta! A pimenta dedo-de-moça capi-su-kun baka-tun possui de 8 a 10 centímetros de comprimentos É especialmente usada para fabricar molhos na produção de temperos e ainda utilizada para realçar o sabor de várias receitas culinárias e adicionadas como tempero nas refeições, sanduíches e salgadinhos E a ardência provoca alce mastigada quando a gente mastiga ela É originária das Américas as pimentas do gênero capi-su-kun baka-tun apresentam diversas cores amarelo, laranja, roxo e verde é utilizada na produção de geleias e doces na páprica, picantes, pizzas, pratos especiais molhos, líquidos, conservas e aquele spray também paralisante utilizado na defesa pessoal corantes e inseticidas Em cultivos orgânicos e agroecológicos as pimentas enfeitam a minha jardinagem a minha plantada aqui no vaso eu acho uma de suas belezas a mudança de cor durante o amadurecimento que vai do verde passa por tonalidades de laranja e se reveste de vermelho vivo aqui tem várias cores o brilho da pele colorida em contraste com o verde das folhas eu deixo de enfeite na minha sala a pimenteira se adapta muito bem aos climas quentes e é sensível a baixas temperaturas não torera geadas por isso que o cultivo é mais dos meses de calor a minha já tem um ano a minha é para a beleza e para o consumo também meu consumo próprio a pimenta é nutritivo contém vitaminas A, vitamina C e B contém magnésio, ferro e aminoácidos e tem um efeito emagrecedor ao acelerar o metabolismo do organismo de quem a consome o gosto forte do condimento está presente no caroteno pigmentação que dá cor vermelha a planta o ciclo de vida de uma pimenteira ela assim bem cuidada pode durar até um ano o que vocês acharam? gostou das pimentas? quem gosta de pimenta? eu adoro eu sou apaixonada pelas pimentas por isso que eu sou magra gostou? então deixe aquele like se inscreva no canal ativa o sininho para ser notificado e comente abaixo quem gosta de pimentas dedo de moça então o vídeo de hoje para amantes de pimentas gostou? não? hein? é pipi você quer também pimenta? ó o que será isso? tá com medo bai bai pimenta ó aqui ó o que pimenta? pimenta a vai pimenta o queira pimenta a e i Obrigado.